Bom dia pessoal, ou boa tarde, boa noite, não sei, na hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje eu tô indo pescar no pesqueiro que eu praticamente faz tempo que eu não vou, que é o pesqueiro girassol aqui em Peruíbe, e vou atrás de tudo, né? Então, primeiro eu vou tentar as traíras, e consequentemente se não bater nenhuma traíra, a gente vai tentar as pincaxara que tem, os tambas que tem por lá. Vamos ver se rende alguma coisa nessa pescaria de hoje. Lenda, sexta-feira, jogo do Brasil à tarde, tenho certeza que o pesqueiro vai estar vazio, vazio, vazio. Então, eu preciso aproveitar, né, essa tranquilidade pra poder pescar. Bom, então fiquem ligados aí que a gente vai tentar filmar as ações hoje, né? Tô levando minha câmera principal. Vamos trazer peixe, falou! Daqui a pouco a gente se vê na beira do lago. Tchau! Bom, chegamos aqui no pesqueiro girassol, né? A gente vai tentar pescar aqui nesse plantinho aqui, ó. Parece que tá bem propício pras traíras estarem aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Tô deixando gravar aí, se a gente pegar alguma coisa a gente mostra, tá bom? E hoje eu vou começar com a spinnerbait, né? Como tá meio friozinho, choveu também a noite, passada. E eu vou estar experimentando com essa spinnerbait no deconto aqui. É pessoal, traíra realmente tá difícil aqui nesse pesqueiro, hein? Vamos tentar bater mais um pouquinho, senão a gente vai partir pros tambas, né? Vamos ver. E aí pessoal, conseguiu tomar um tamba aqui na anteninha manhozinha. Vamos tirar o bicho pra mostrar pra vocês. E aí pessoal, missão cumprida aqui na anteninha. E aí pessoal, parabéns, parabéns, meu jovem. Parabéns. Bate o pé, que você está subindo. Por que você está pescando, jovem? Eu estou pescando canteninha, senhor. A anteninha, meu jovem. Obrigado. Valeu, valeu. E aí Vamos lá. E aí pessoal, consegui mais uma anteninha, vamos ver que bicho vai sair aí. E aí pessoal, esse tamba foi na anteninha. Ah, consegui! Bom, hoje está demorando um pouquinho por causa da temperatura. Os peixes estão subindo, mas estão muito manhosos. Então eu fui experimentando umas 10 anteninhas. Essa última que deu certo e consegui trazer ele. Mas estava bem difícil a pescaria hoje. Bom, vamos tentar mais um pouquinho. A bateria da câmera está acabando. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo e aguardem mais novidades aí do canal. Muito obrigado por assistirem pessoal. Valeu, tchau!